A Autocity, um dia a mais, a demonstrar o dinamismo do mercado de sua marca que se renombrou, agora que a Sabra apresentou um stand de demonstração de sua modelo para 2018 na porta de casa, é a dizer, que transcende mais a entrada do showroom da Autocity até a sede de Maduro Cureals Bank na Rui Catoche. E tem de venda da Autocity a receber os visitantes que, não obstante, a bendição de o acero, a caída em Mainta de Sabra, que mostra muito interesse para apreciar a cerca e a inovação com a Suzuki incorporada em sua modelo de 2018. Suzuki Alto, Desire, Vitara, Swift e toda a família Suzuki estão à disposição do povo de Corsão para admirar e constatar toda a inovação para consolidar a Suzuki como uma marca líder do mercado. E fica pendente para o seu estudo de Suzuki, o seguimos ao Verrond Corsão para sobre a Autocity, dia a dia, que está mais perto de mim. Então, nós nos aguardamos no showroom e no coração dessa linha para nós darmos toda a informação como portanto mestre, tocante e modelo no novo e inovativo de Suzuki. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.